Olá gente, tudo bem? A receita de hoje vai ser uma pizza de tapioca feita na frigideira Então o primeiro passo nós vamos preparar a massa Vou colocar aqui numa vasilha dois ovos Duas colheres de requeijão cremoso E quatro colheres de tapioca Vou mexer Pronto, aqui eu já misturei bem Pode observar que fica uma massa bem cremosa, bem molinha Quem quiser colocar uma pitadinha de sal, pode colocar Só que o requeijão ele já tem sal, então não precisa ficar preocupado com muito sal não Mas quem quiser colocar mais um pouquinho, pode colocar Pronto, misturou o sal Agora que eu já tenho a frigideira untada Pinguei um pouquinho de azeite, usei um papel toalha e espalhei bem E agora vou levar ela no fogo Essa frigideira vem lá dos Estados Unidos, da minha amiga Gisele Fraga do canal 13 minutos vira nos Estados Unidos Inclusive o canal dela está completando agora um milhão de inscritos E para comemorar ela vai sortear duas motos zero quilômetro Então quem quiser participar do sorteio do canal 13 minutos vira nos Estados Unidos É só se inscrever lá e acompanhar Para saber todas as novidades Que dia que vai ser o sorteio, tá bom? Vou despejar a massa Fazer uma camada bem fina Agora que eu vou esperar ela cozinhar por baixo Depois é só virar Aqui gente, ela já começou a descolar do fundo Pode observar também que a coloração muda Então ela fica mais amarela Agora eu vou virar ela Vou pegar com duas colheres Vou colocar um pouquinho de molho de tomate Não vou colocar muito Com o pincel vou dar uma espalhada Vou colocar queijo mozzarela Também não vou colocar demais Porque ele precisa da praia de derreter, né? Esse aqui está começando a empelotar Porque eu deixei aqui perto do fogo Então quando a gente deixa perto do fogo É danado para empelotar dessa forma aqui Vou colocar umas rodelinhas de tomate Bem fininha Que é para ficar com a aparência da pizza Que a gente compra, que a gente faz de liquidificador Vou colocar uma ali no meio também Então vai ficar bem bonito Vou dar uma abafada aqui com a tampa Que é para o queijo derreter mais rápido E antes que eu me esqueça Vou colocar aqui o meu orégano Que eu gosto muito Que eu estava me esquecendo Vou abafar para o queijo derreter Vou destampar para ver como que está Pode observar que o queijo já derreteu Está soltinha Agora eu vou passar aqui para o prato Olha o tanto que ficou bonito Pode observar que a aparência é a mesma da pizza E pense no negócio que fica gostoso Então está pronta a nossa pizza É uma opção boa Tanto para o café da manhã Quanto para o lanche da tarde E às vezes à noite também Para substituir a janta Tanto para o lanche da manhã 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 Tanto para o lanche da manhã